Melanie Vieira, ativista cultural cabo-verdiana e estilista, residente nos Estados Unidos, no dia de Cabo Verde, na Expo Dubai, chamou a atenção e despertou olhares. Tudo por causa do vestido que usava. Saiba porquê na reportagem assinada pela Maria da Luz Neves e Jorge Aveli. Esta jovem cabo-verdiana chamou a atenção no dia de Cabo Verde, na Expo Dubai. O vestido tipicamente árabe à frente, mas com a bandeira cabo-verdiana na parte de trás, arrancou algumas exclamações de surpresa. Melanie Vieira é ativista e estilista cabo-verdiana nos Estados Unidos e quis representar Cabo Verde na Expo Dubai. Tome a iniciativa de procurar como está por dentro. Está por dentro não só para apresentar a minha loja, que é a loja que achou, mas também para trazer mais cabo-verdianos, investidores, empresários que estão na América, para junto, para no bem, participar nesse evento. A partir de ali, me entro em contato com a dona Ana, que está ali na Dubai, que representa o governo do Cabo Verde. Me entro em contato com ele, é Flano, é Flan, que seria um prazer para nós estar ali nesse evento. Então, a partir de lá, no bata-pope, no bata-pope, até que hoje nós está ali. Você está ali de uma forma criativa, então representa Cabo Verde através de nós bandeiras e através do vestimento árabe. Exato. Como é um evento que se acontece na média orante, né? Nada melhor do que junto útil ou agradável. Nós bandeiras de Cabo Verde também, para mostrar a nós, que ele é uma forma de agradecer para nós receber também ali nessa casa. Exato. Então, ele é um designer de loja Creteu, especialmente para esse grande evento. Através da sua loja Creteu, nos Estados Unidos, diz ter estado a promover a cultura Cabo Verdeana. É um espaço onde tem produtos Cabo Verdeanos, para a mãe de Cabo Verdeanos, que estão mais próximos de nossa terra. Tem roupas com bandeiras de Cabo Verde, designer feito para mim, que está a desenhar a roupa. Também tem... CDs de nós artistas, uma forma de ajuda nos artistas a promover esse trabalho. Além disso, nós temos um evento, que é o Festival Linha Terra em Aquele Creteu, que, às anos para o segundo mês, aconteceu com isso, e que teve grande aderência de pessoas, e foi um sucesso. Onde que o objetivo é apresentar a cultura Cabo Verdeana, gastronomia, histórias de Cabo Verde. Apresenta a nossa forma de bicho, a nossa roupa, a nossa música. A mensagem que a gente deixa é para não manter sempre um povo unido. E a hora que alguém tem um projeto ou tem uma iniciativa, sempre para não abraçar, para não ajudar. Para a mulher que não ajuda, é que eu sou aquela pessoa que você está ganhando, mas Cabo Verde tem a ganhar. E é só assim que não está conseguindo sair para cima. E para a boca que está de outro lado, que tem uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um talento, Cabo Verde, levanta, força, busca apoio, pergunta, Cabo ter medo nunca. Hoje eu não vou ter, sim é bom que está buscando. Portanto, goste que é hora, agora é hora, levanta, vou começar a fazer aquilo que mais vou gostar, para o modo de sucesso, até a benção depois de trabalho. Sim, nós podemos. Nós podemos.